O que muda na minha vida quando adquiro o autoconhecimento? Falamos nos vídeos anteriores sobre a importância do exercitar o autoconhecimento, saber os nossos limites, talentos, potencialidades. Um exercício que requer disciplina, persistência. Hoje nós vamos dialogar as mudanças provocadas pelo autoconhecimento. Com o processo de autoconhecimento, a transformação não acontece de uma só vez. Muda-se aos poucos e estas pequenas alterações comportamentais vão se somando, tornando-se um hábito, um modo de ser. O caminho do autoconhecimento tem que ser trilhado diariamente, um fazer e refazer sempre. A primeira mudança é a autorresponsabilidade. Você é senhor dos seus próprios atos. Você perceberá na sua vida como o processo de autoconhecimento lhe deixará mais confiante, seguro nas decisões. Você será muito mais feliz ao assumir os resultados de uma infinitude de pequenos comportamentos, isto é, a responsabilidade pelos atos e ações, o que chamamos aqui de autorresponsabilidade. Uma plena convicção, certeza daquilo que você faz e como faz. A segunda mudança é você não procrastinar. As atitudes que devem ser tomadas nos diversos campos de atuação não são prorrogadas. Você não mais usará as desculpas como justificativas para falhas, algo que é passível a todos os seres humanos, mas ao mesmo tempo precisam ser corrigidas. O não procrastinar nos faz sentir uma sensação de leveza, alcança liberdade e transparência. A terceira mudança diz respeito à saúde emocional. A harmonização do sistema cognitivo com a emoção e sentimento determina como a pessoa se posiciona na vida. Não mais se olha o mundo sob a lente das outras pessoas, mas sob a sua ótica e, consequentemente, as atitudes não serão independentes umas das outras. Família, profissional, financeiro, espiritual, mas tudo influencia tudo, numa visão holística. Com isso, a diminuição de conflitos existenciais proporcionará bem-estar, integração. Uma quarta e significativa mudança é a capacidade para preparar o seu projeto de vida rumo ao sucesso. Uma pessoa plena de conhecimento da sua autonomia, do não procrastinar e da plena saúde mental é uma pessoa que não para na zona de conforto. Ela busca a consciência do estado em que se encontra, assume a sua autorresponsabilidade, constrói seus objetivos, traça planos de ação, se utiliza de ferramentas como cursos, livros e outros meios de ajuda e toma a direção da realização de seus sonhos. Você já deu o primeiro passo rumo ao conhecimento? Já está desfrutando do BNDES que o autoconhecimento pode proporcionar? Refleita sobre isso.